Cheguei, CDD07! E aí, como é que vocês estão? Estão animadas para mais uma semana, para mais um conteúdo novinho em folha? Gente, novinho em folha talvez não, né? Porque hoje é o dia da nossa revisão de conteúdos. Calma aí, professora! Revisão? Então, isso mesmo! Hoje nós iremos revisar nosso conteúdo, certo? Então, nós teremos uma bela de uma revisão aí do nosso material de atividades físicas e recreativas, certo? Nós iremos fazer uma recapitulação do que a gente viu no decorrer desse conteúdo, alguns pontos bem específicos, certo? Sobre o que será mais cobrado na prova. Professora, pelo amor de Deus, como é que vai ser essa prova? Como é que eu vou fazer essa prova virtual? Calma! Não vai ser virtualmente que vocês irão fazer essa prova, certo, gente? Vocês irão fazer essa prova presencialmente, com a fé de Deus, quando todos nós voltarmos, certo? Quando a gente voltar para as aulas presencial e aí vai ter aí a nossa provinha. Só que não precisam se descabelar, porque quando vocês voltarem, eu ainda irei reforçar essa revisão, certo? Presencialmente. Então, nós iremos revisar pessoalmente, fisicamente, eu, vocês, a turma, toda aquela coisa linda e maravilhosa, certo? Então, não precisam arrancar os cabelos de agora. Então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Tô de olho aí em todos vocês, viu? Dona Cris, Dona Jacy Lady, muito feliz com a participação de Jackson. Sempre que eu posto alguma coisa, ela é um dos primeiros a participar. Parabéns, parabéns! Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, nessa terça-feira maravilhosa. Vamos lá! Gente, hoje eu não vou dizer o capítulo certo, porque eu trouxe para vocês alguns capítulos, não é só um, certo? Então, de acordo com o que a gente vai passando aqui, vocês já vão marcando aí no caderninho de vocês, ok? Gente, a previsão desse conteúdo de hoje é revisar alguns pontos super importantes que a gente aprendeu em atividades físicas e recreativas, certo? Então, vamos lá, já pegou o lápis, a caneta, o papel, tudo que vocês quiserem, o material. Então, peguem aí para a gente conversar. Se você ainda não pegou, pausa, por quê? Porque tudo que eu for falando aqui, vocês já vão anotando, porque eu cobro em prova. E aí é uma forma de vocês se dedicarem mais ainda a esses capítulos específicos, certo? E aí eu já começo perguntando a vocês quais são as dúvidas que vocês têm sobre os conteúdos. Gente, pode perguntar lá no grupo. Vocês sabem que eu estou aí participando com vocês, interagindo. Eu adorei a brincadeira da atividade cognitiva. Teve gente que acertou, teve gente que não acertou. Então, estou muito feliz dessa interação da gente. Adorei, adorei. E aí eu queria saber de vocês quais são as dúvidas que vocês têm. Então, corre lá no grupo. Professora, eu fiquei em dúvida em tal capítulo, tal página, tal pergunta. O que vocês tiverem dúvida, vamos lá, vamos conversar, ok? Gente, eu pensei em algumas coisas bem legais para trazer para vocês. Entre elas, a que eu sempre mais cobro em prova, certo? Então, nós iremos falar hoje sobre noções da psicomotricidade, a diferença de atividade física e exercício físico, atividades físicas para portadores de necessidade especial, exercícios respiratórios, exercícios para treinar o equilíbrio e fundamentos de treino. Ufa! Tudo isso, professora, tudo isso e um pouco mais. Então, vamos lá. Respira aí, puxa o ar, solta pela boca e vamos lá. Vamos com toda a energia total. Hoje eu estou super carregada, assim, feliz, animada, positiva. Então, vamos lá. Gente, falando sobre a psicomotricidade, né? Vocês sabem que eu falei lá no iniciozinho das nossas aulas presenciais, foi a nossa primeira aulinha juntas, né? E a gente falou sobre noções da psicomotricidade. E aí eu trago para vocês explicando que a psicomotricidade, ela é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Então, como é isso mesmo, professora? Vocês sabem que a psicomotricidade é o desenvolvimento humano, certo? De acordo com o que o corpo vai se desenvolvendo, né? A gente vai ganhando habilidades, tanto motoras como intelectuais, né? Então, a gente vai aprendendo, se locomovendo e também desenvolvendo toda a questão da inteligência, do emocional, do afetivo, certo? E aí a nossa palavra psicomotricidade, ela pode ser muito bem dividida em todos os significados que ela tem. Então, psi de emoção, de cognição, o motri de movimento humano, né? E o idade de etapas de desenvolvimento humano. Então, é exatamente isso. Como eu falei para vocês, nós nascemos sem saber exatamente de nada. Mas, no decorrer da nossa vida, nós iremos aprendendo, né? A desenvolver muito bem, a conhecer nosso próprio corpo e etc. Formas de comunicar, formas de se expressar, formas de andar. Tudo isso a gente aprende com o desenvolver da vida. E aí vocês sabem que existem os elementos da psicomotricidade, né? Que tem aí esse esquemazinho bem bonitinho. Que tem vários elementos da psicomotricidade que a gente desenvolve com o decorrer da vida. Do amadurecimento dos nossos neurônios. Então, nós temos aí o esquema corporal, que é a consciência do seu próprio corpo. A imagem corporal, que é como nós vemos e percebemos o nosso corpo. O tônus, que é a tensão fisiológica do músculo. Eu falei isso em sala, né? Todos nós temos o tônus normal. Só que existem algumas exceções, algumas patologias que modificam o nosso tônus. Como, por exemplo, a síndrome de Dow, que tem um tônus diminuído. Ou até mesmo pacientes com paralisia cerebral, que já tem um tônus mais elevado. Certo? Nós temos aí a coordenação global ou motricidade ampla. Que é a ação de diferentes grupos musculares que movimenta voluntariamente quando eu quero. Como, por exemplo, quando eu vou andar, quando eu vou comer, quando eu estou escrevendo. Tudo isso são ações que eu estou comandando. Então, a gente chama de coordenação ou motricidade ampla. A motricidade fina consiste em movimentos coordenados usando pequenas articulações e grupos musculares. Como a escrita. A escrita, ela se encaixa em uma pequena... Em uma motricidade fina. Eu me alimentar sozinha. É uma motricidade fina. Certo? Brincadeiras de encaixe, movimentos de pinça. Tudo isso se encaixa aí em uma motricidade fina. A organização do espaço temporal, que é a relação do corpo... A observação do seu corpo ocupando o lugar. Isso, então, você ter noção do que é grande, do que é pequeno, do que é largo, do que é fino. Tudo isso aí é espaço temporal. Nós temos o ritmo, que aí é quando a gente solta uma musiquinha, que a gente começa a dançar. Tem crianças que não têm ritmo no começo e, com o decorrer do tempo, vai desenvolvendo. Lateralidade, que é a capacidade do indivíduo se movimentar com os dois lados do corpo. Sabendo que é dividido entre direita e esquerda. Cima e baixo. E o equilíbrio, que é a propriedade de se manter em cima de uma base de sustentação. Então, o equilíbrio é quando a gente começa a andar, quando a gente já começa a fazer outras atividades de apoio unipodal, utilizando apenas um membro. Então, são várias coisas que a gente faz, que trabalham aí o equilíbrio. Não é isso? Gente, e aí, a gente passou sobre a psicomotricidade, a gente viu o que era, a gente conheceu os elementos. E agora, nós iremos conhecer, revisar a diferença de atividade física e recreativa. E eu queria saber de vocês, o que é atividade física ou atividade, exercício, atividade física e exercício físico? Gente, eu quero que vocês saibam me responder isso na ponta da língua, meu povo. Então, acordem. A atividade física, ela é caracterizada por qualquer movimento corporal rompendo o estado do sedentarismo. Então, a atividade física é atividade que tira você da morbidez, que faz com que você se movimente. Como, por exemplo, arrumar uma casa, fazer uma caminhada de leve, arrumar o jardim. Tudo isso aí é uma forma de atividade física. Já o exercício físico, ele apresenta sequências de movimento sistematizada, que visa trabalhar partes específicas do corpo. Como, por exemplo, quando a gente vai na academia. Quando a gente vai na academia, que eu quero, por exemplo, perder barriga, eu vou fazer vários exercícios focados apenas na minha barriga, né? Eu não tô fazendo atividade focada na minha barriga. Não, eu tô fazendo exercícios. Certo? Se eu quero fazer o tchauzinho e o bracinho, aquela pelezinha do bracinho não balançar, eu vou fazer o quê? Trabalhar meus membros superiores. Então, é exercícios físicos, certo? Então, a diferença é, atividade física é qualquer ação que rompe o sedentarismo e o exercício físico é exercícios que trabalha com sequências, com repetições, com séries e grupos musculares que visam trabalhar especificamente alguns grupos musculares. Show? Joinha? Então, vamos lá, né? Os benefícios das atividades físicas e dos exercícios físicos, né? Isso? A gente sabe, como eu sempre falo pra vocês isso. Professora, eu tô cansada de ouvir a senhora falar isso. A senhora só fala isso. Gente, porque é muito importante o exercício físico na vida da gente. Então, vocês precisam começar a praticar atividade física. Quanto mais a prática da atividade física estiver presente na sua vida, mais qualidade de vida você terá, né? Mais tempo de vida. Então, tudo isso é muito bom, certo? Então, nós temos aí, ó. Os benefícios são redução da gordura corporal. Quem não quer ficar esbélteca, né? Quem não quer ficar belíssima. Melhora o sistema cardiovascular, aposidão pulmonar. Se um pitbull correr atrás de você, se você é uma pessoa ativa, você vai correr e não vai nem cansar. Agora, se você for uma pessoa sedentária, parabéns. O pitbull vai te pegar, certo? Auxilio na prevenção de doenças vasculares e cardíacas, hipertensão e AVC. Melhora a força muscular, diminui o estresse. Quem tá estressado aí na quarentena, levanta a mão. Então, começa a praticar atividade em casa, certo? De exercícios em casa. Gente, eu não tô, viu? Tô estressada não. Tô ótima. E aí, ó. Melhora a força muscular, diminui o estresse, melhora o humor. Prevenção de depressão, gente. Quando a gente começa a praticar atividade física, a gente inibe hormônios ruins da tristeza, da depressão, da ansiedade. E a gente aumenta os hormônios bons, né? A dopamina e etc. Vários hormônios que são super importantes para trazer o relaxamento aí e a alegria, a felicidade e o prazer. E, por fim, melhora aí a qualidade de vida. Então, quando a gente faz tudo isso aí, a gente resulta em uma melhor qualidade de vida. Joinha aí com atividade física e recreativa. Já vou anotando. Já se foi. Dois conteúdos. E aí, agora, vamos revisar os benefícios das atividades físicas para portadores de necessidade de deficiente, né? De necessidade física. E aí, nós temos aqui, ó. Estimular, quando a gente começa a trabalhar com os pacientes que têm alguma limitação física, são vários benefícios que podem ser proporcionados. Entre eles, ó, estimular a independência e autonomia, melhora a socialização, autoestima, autoimagem, melhora as funções do sistema circulatório, respiratório, digestório, reprodutor e excretor, melhora a força muscular, da resistência muscular, melhora o equilíbrio estático e dinâmico, aprimora a coordenação motora, né? E proporciona aí melhor qualidade de vida. Então, vocês podem observar que só tem ganhos, certo? A gente só tem aí grandes coisas para ser acrescentada na vida de uma pessoa que tem alguma limitação física. E aí, nós temos, ó. Exercícios para portadores de deficiência auditiva e visual. Quando eles vão fazer algum tipo de exercício, eles precisam se sentir seguros, certo? A segurança tem que estar presente, senão eles não vão querer participar. A intensidade, quem vai me dizer, é o próprio paciente. A gente tem que começar com a intensidade sempre leve, respeitando a fadiga do paciente. Nós temos que ter uma mente fora da caixinha para a gente adaptar os exercícios. Então, ele não consegue fazer tal atividade por causa da sua limitação. Vamos adaptar essa atividade para que ele possa fazer, certo? E guia do paciente para quem tem deficiência visual. Então, quem é deficiência visual precisa de um guia. Muitas vezes sim, muitas vezes não, né? Para auxiliar aí na prática de atividades. E aí, como vocês sabem, né? São vários tipos de exercícios que podem ser indicados para os portadores de necessidade especiais. Como natação, corrida, ciclismo, musculação, esportes coletivos, o trangue. Yoga, pilates, dança, tudo isso aí pode ser muito bem aí trabalhado com esses portadores de necessidade especial. Ok? Então, já passou aí nosso terceiro conteúdo. E agora nós vamos falar sobre exercícios respiratórios para os bebês, certo? Não só para o bebê, mas também para pessoas acamadas, pessoas que têm aí um padrão respiratório um pouco prejudicado. Então, exercícios respiratórios é um conjunto de técnicas utilizando o tratamento complementar das infecções das vias aéreas superiores. Então, ele trabalha aí como um complementar para ajudar nas obstruções das vias aéreas, certo? E os benefícios são desobstrução das vias respiratórias, melhora da qualidade do sono. Com certeza, minha gente, se eu estou em um quadro de dificuldade para respirar, eu não vou ter um bom sono, né? Então, quando eu faço a limpeza, quando eu faço essa desobstrução, vai resultar aí na minha qualidade de sono, sim. É tanto que uma criança, se ela tiver toda obstruída, né? Toda com o narizinho cheio, tampadinho, ela não dorme bem, ela tem aquele chorinho com frequência. Por quê? Por causa do incômodo que isso traz. Para a gente é ruim, imagina, para uma criança, né? Então, por isso que é muito bem aí encaixado nesse tratamento com as crianças. Diminui o surgimento de infecções de ouvido, garganta, entre outras. Fortalece a musculatura respiratória e reduz a tóxia de espinéia. Então, tudo isso aí são os benefícios que os exercícios respiratórios podem trazer para vocês, certo? Procedimento de realização, a gente pode fazer uma massagem na região do tórax, do abdômen para o tórax da criança. Sempre de baixo para cima. Se a gente quer estimular as vias aéreas superiores, então a gente vai ter que estimular de baixo para cima, certo? Indicação para crianças abaixo de dois anos. São crianças que não têm tóxia voluntária e ineficaz. Então, se eu quero que a tóxia dessa criança produza a secreção, aliás, ela expira essa secreção que esteja presa, eu preciso estimular com essa massagem, certo? E atenção, existem várias outras técnicas maravilhosas para a desobstrução das vias aéreas superiores. Porém, precisa ser realizado apenas por um fisioterapeuta. Então, se vocês virem muitas aí no YouTube, muitas técnicas e etc, não façam, porque vocês podem prejudicar aí a vida de uma pessoa, certo? Façam apenas aquilo que sejam indicados. E a indicação que eu tenho para vocês é essa daí. Tranquilo aí em exercícios respiratórios? Show de bola, né? Vamos falar agora sobre treino de equilíbrio. A gente sabe que o equilíbrio é a capacidade de uma pessoa permanecer ereta e firme quando ela está parada em pé ou sentada durante até mesmo o movimento. Que aí entra o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático quando eu estou parada. Tem pessoas que não têm esse equilíbrio mesmo sentada ou parada em pé. E tem o equilíbrio dinâmico, que é o movimento. Então, tem pessoas que não conseguem fazer muitas atividades pela falta do equilíbrio. Não é isso? A perda da capacidade de se equilibrar pode aumentar os riscos de queda, que isso aí é a pior parte que existe, certo? Levantar a maioria do grau de dependência. Leva o maior grau de dependência. E, às vezes, morte prematura dos idosos. Por quê? Porque perde toda a sua qualidade de vida por causa da morbidez, de estar ali paradinho, sem poder movimentar. Porque a gente sabe que quando o idoso cai, a maioria das vezes vem um quê? De brinde? Uma fratura. Uma lesão aí. E aí pode ser no fêmur, pode ser na bacia. A maioria dos casos são no fêmur e é bastante debilitante para essa faixa etária de idade. Idosos, quando quebra o fêmur, quando tem uma lesão de fêmur, a gente sabe o quanto esse idoso sofre, o quanto ele perde nesse tempo que ele precisa ficar imobilizado. Então, o treino de equilíbrio, ele pode reduzir as chances de queda entre 35% a 45%. Então, você já começa a treinar para você também melhorar o seu equilíbrio e não chegar à terceira idade aí já caindo com facilidade, certo? Passamos pelo treino de equilíbrio, ok? Já vão marcando aí, ó, nosso quarto já se foi, né? E aí nós vamos falar sobre fundamentos do treinamento de resistência. Nós iremos falar sobre atividades aeróbicas e atividades anaeróbicas. Então, atividade aeróbica são atividades, né, que utilizam bastante oxigênio, geração de energia, né? E a gente sabe que o treino aeróbico, ele precisa de... ele é por muito tempo e exige bastante resistência, como, por exemplo, corridas, maratonas, né, natações, coisas que durem por muito tempo, a gente considera como treino aeróbico, eu vou gastar muita energia, eu vou usar bastante oxigênio e eu vou usar muito tempo e muita resistência, certo? Já o anaeróbico, ele é de curta duração e de alta intensidade. A atividade, ela demora pouco tempo, poucos minutos, poucos segundos, porém, ela exige o meu máximo, como, por exemplo, aqueles saltos das Olimpíadas, aquelas corridas de 100 metros, que é tudo muito curto, porém, exige o seu maior potencial, né, exige o seu máximo, explora tudo que você tem naquele momento, certo? E os cuidados com treino aeróbicos, né, que a gente tem é, no idoso, preste atenção com a hidratação, porque os idosos, eles desidratam muito fácil, muitos deles não gostam da ingestão de água, tem essa dificuldade de aceitar, então, a gente tem que estar sempre ofertando água no início, no fim, no início, no meio e no fim do exercício, nem que seja de golinho em golinho, mas o idoso, ele precisa estar tomando água. As vestimentas têm que ser confortáveis, uma roupinha leve, um tênis confortável, certo? E respeitar sempre o limite do paciente, então, o paciente está dizendo que está cansando, o paciente está dizendo que está no limite dele, vamos respeitar e vamos parar naquele momento, certo? Com as crianças, a gente já sabe que tem que levar para o lado lúdico, então, com as crianças, a gente tem que estimular toda aquela questão do lúdico, da brincadeira, de trazer aquele momento de diversão para as crianças, senão, eles não vão aceitar e vai ser bem mais difícil aí realizar essas atividades com as crianças. Ok, amados e amadas. Gente, o nosso próximo conteúdo, um módulo novinho, cheirando a leite. Vou até pegar aqui para vocês verem, que é o livro de Saúde e Seus Cuidados. Então, vocês irão estudar o livro de Saúde e Seus Cuidados no nosso próximo encontro. Então, é um livro muito maravilhoso, que não vou falar certo tanto dele, porque nós iremos conhecer um pouco mais do nosso próximo encontro. Ok? Preparados aí? Gente, trouxe uma frase, assim, bem curtinha, mas que tem uma boa reflexão para a gente, que é, deixe para trás o que não te leva para frente. O que é que não te leva para frente? Você sabe muito bem o que é, né? A gente tem muitas coisas que, no lugar de impulsionar nós para frente, faz o serviço ao contrário, né? Traz tudo aquilo para trás. Então, se está lhe trazendo para trás, liberte-se. Livre-se, certo? Muitas vezes, eu já escuto muitas pessoas falando, dizendo, Ah, eu não sou capaz. E eu queria saber, por que você não é capaz? Às vezes, eu não entendo quando a pessoa diz que ela não é capaz. Mas o porquê você não é capaz? É isso que a gente precisa estar bem claro na nossa cabeça, certo? Todos nós somos capazes. Nós somos donos de uma mente extraordinária. Tudo que você quer, você consegue. Basta ter foco, basta ter disciplina. Basta você ter a força de vontade de conseguir, certo? Agora, se tem algo, alguma energia, alguma força que está lhe puxando para trás, você precisa soltar essas correntes, se libertar e buscar o seu melhor. Não tem nada que pode lhe abalar quando você está sendo regada com coisas boas e pensando sempre no lado positivo. Eu consigo, eu posso, eu quero e eu chego lá, certo? Então, é essa a minha reflexão aqui para vocês. Gente, como vocês sabem, fiquem atentos ao grupo do WhatsApp. Eu estou adorando a interação de vocês. A gente sempre está lá conversando um pouquinho. Eu adoro, adoro, adoro. Fiquem à vontade para perguntar. Qualquer coisa, estou lá. As meninas do C.R.A. ficam postando atividade, ficam postando o conteúdo. A atividade, eu sempre cobro o referente do que a gente acabou de aprender aqui. Então, eu posso fazer atividade de revisão, perguntando sobre o que é psicomotricidade, a diferença de atividade física e exercício físico, certo? Nada que vocês não tenham visto. Ok? Então, super beijo, bem carinhoso no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, turma!